Eu neste momento já sei quanto irei receber da Caixa de Alves de Apresentações. Eu descontei quase 40 anos, uma parte do meu salário, para a Caixa de Alves de Apresentações com um professor universitário. E também descontei há alguns anos com um investigador da Fundação, Carlos Gubenca. Irei receber 1.300 euros por mês. Eu não sei se o viu bem, 1.300 euros por mês. Quanto ao fundo de pensões do Banco de Portugal, para o qual eu descontei durante quase 30 anos parte do meu salário, eu ainda não sei quanto é que irei receber. Mas os senhores não terão dificuldade. Eu fui um funcionário de nível 18, quis a seu funções de direcção. Tudo somado, o que irei receber do fundo de pensões do Banco de Portugal e da Caixa de Apresentações, com a certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas. Porque, como sabe, eu também não recebo vencimento como Presidente da República. Mas não faço questão quanto a isso. Porque, com certeza, existem outros portugueses na mesma situação. Felizmente, durante os meus 48 anos de casado, eu e a minha mulher fomos sempre muito poupados. E fazíamos questão de todos os meses colocar alguma coisa de lado. E, portanto, agora posso gastar uma parte das minhas poupanças. E é por isso que eu não faço questão quanto a isso. E, portanto, agora posso gastar uma parte das minhas poupanças.